Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. E no programa de hoje nós já vamos começar te fazendo uma pergunta. Como anda a saúde das suas unhas? Demorou para pensar e não sabe o que responder? Então acho que está na hora de dar uma atenção mais especial para esta parte importante do nosso corpo. Para falar hoje no programa sobre os problemas mais comuns e como cuidar bem das nossas unhas, nós vamos conversar com a médica dermatologista, doutora Thaisa Penteado Bedani. E você que está nos assistindo já sabe, pode ligar aqui para a gente para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Hoje então falando sobre a saúde das unhas. Nosso telefone você já conhece, 4524-4368. Ou se quiser, se preferir, pode adicionar a gente aí no seu MSN. Pode mandar a sua pergunta para maissaúde.itvbrasil.tv.br. E hoje quem participa do programa vai participar também de um sorteio muito especial. Pensando já no Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, nós conseguimos brindes muito especiais. Vamos sortear um vale-brinde no valor de R$ 50, sabe da onde? Lá da Pimenta Malagueta, loja de calçados, super conhecida e muito querida aqui em Itatiba também. Aproveito para mandar um abraço lá para a Alexia da Pimenta Malagueta. E vamos sortear também um vaso de flor maravilhoso, uma orquídea com cachepô muito decorado também, da Floricultura Suzy. Abraços, claro, para o Messias e a Cláudia. Obrigado pela parceria aqui no Mais Saúde. Então, para participar dos sorteios, é só ligar para cá, faça sua pergunta e deixe seu nome. Começando o programa, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite, doutora Thais. Fazia tempão que você não vinha aqui, é um prazer enorme recebê-la. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Doutora, para começar o programa, os problemas nas nossas unhas, eles são frequentes? São comuns mesmo? São muito frequentes. É uma queixa bem comum no consultório. A maioria das pessoas acaba indo lá por outro motivo, mas aí acaba se lembrando de falar das unhas sempre, né? E é um problema que pode afetar qualquer faixa etária. Criança, adulto, idosos, mulheres, homens, não tem predileção por sexo nem idade. E é verdade que as unhas podem revelar o nosso estado de saúde? Com certeza. Às vezes a gente consegue fazer um diagnóstico de alguma doença interna só pelo acometimento da unha. Os problemas das unhas, eles podem ser só locais, né? Por exemplo, uma micose de unha, uma unha encravada, mas eles também, as unhas podem ser afetadas, por exemplo, por algumas doenças de pele, como psoríase, alopecia areata, aliquem plano, mas também por algumas doenças internas. Por exemplo, que é um bem comum, hipotiroidismo, né? Que pode afetar as unhas, deixando elas fracas, quebradiças. Deficiência de vitaminas, de ferro, também alteram unhas. Problemas renais, cardiológicos, enfim, uma variedade de doenças que podem afetar as unhas. E quais são os sinais, os sintomas que a gente pode perceber nas nossas unhas e parar pra pensar, opa, aí deve ter algum problema? Existem vários sinais, né? Os mais comuns que você deve ficar atento, mudança da cor, aparecimento de uma linha escura no meio da unha, que isso pode indicar algum probleminha um pouquinho mais sério. O espessamento da unha, que é bem comum em várias doenças, né? Deixa aquela unha bem grossa. Estrias brancas nas unhas, unhas fracas, quebradiças. Bolinhas que ficam, que a gente chama de pittings, que são umas depressões que podem ocorrer na superfície da unha. Tudo isso são alguns sinais que podem ocorrer em várias doenças, né? Então daí teria que procurar um médico pra fazer o diagnóstico do que que tá acontecendo. E o pessoal deve fazer muita bobagem em casa, sem perguntar pro médico o que é o correto ou não. O pessoal apronta demais, quando a gente fala em unha, porque ninguém vai no consultório pra falar, olha, estou com problemas nas unhas. O pessoal nem pensa direito. É, tem bastante... As pessoas acabam passando várias coisas nas unhas achando que vai resolver, né? Já ouvi bastante coisa diferente por aí. Acabando indo no médico pra perguntar realmente o que tem que ser feito. E tem que tomar cuidado, porque se tiver um problema e for mais sério, pode até perder uma unha, não é mesmo? Isso, pode afetar, comprometer mesmo o nascimento da unha e depois ela dificilmente vai voltar a ser como ela era antes, saudável. E algumas doenças que as unhas nunca mais voltam a ser como elas eram antes. Agora tem outras doenças que você, elas deixam as unhas feias, mas se você fizer um tratamento adequado, elas vão voltar a ser exatamente como elas eram antes. Bem, no decorrer do programa nós vamos ter a oportunidade de falar sobre esses tratamentos também. Você que está aí assistindo, o que está esperando? Ligue pra cá e faça sua pergunta. Hoje, então, estamos falando sobre a saúde das nossas unhas. O telefone você conhece e está aparecendo aí na sua tela também. Quero aproveitar pra mandar um grande abraço pra Regina Helena Scavone, que está assistindo, acompanhando a nossa programação e o programa Mais Saúde também. Regina, muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Então, Mais Saúde volta já já. Saideirão.